Olá turminha do terceiro ano, nossa aula de matemática de hoje é no livro nas páginas 66 e 67. Na página 66 nós temos alguns exercícios que como eu falei na aula passada, são formas de a gente treinar o que nós estudamos até agora. Mas eu trouxe dois desafios que ele traz e vou fazer aqui com vocês para explicar melhor, ok? O primeiro desafio é esse, ele está na página 67, na quarta questão. Ele diz aí, calcule e confira as respostas como fez a garota. Então aqui nós temos o primeiro cálculo de 346 menos 128 e ela chegou ao resultado de 218. E ela disse aqui que para conferir se a subtração está correta, ela deve adicionar 218 com 128 e verificar se dá 346. E foi isso que ela fez. Ela pegou 218, ela pegou 218 e somou e deu 346. Mas a questão aí, pede para que a gente faça para confirmar se está correto. Então vamos lá fazer. Vamos a primeira. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Como 6 é menor que o 8, não tem como eu tirar 8 de 6. Então eu preciso tirar uma dezena daqui e transformar ela em unidade. Se aqui tinha 4, ficou 3. Agora 16 menos 8 dá 8. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 1 dá 2. Então aqui a gente verifica que ela fez correto. Agora nós vamos fazer o que ela disse. Conferir se a subtração está correta. Fazer a operação inversa. De baixo para cima. Então nós vamos somar o resultado. 218 mais 128. Se a operação inversa, nós também temos que inverter os sinais. Se é a subtração, aqui vai ser uma adição. 8 mais 8, 16. Fica os 6 da unidade e sobe 1 da dezena. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 4. Não tem nenhum que vem para a centena, então a gente só soma aqui. 2 mais 1, 3. Então aqui nós verificamos que está correto. Agora vamos para um outro desafio. Então agora no letrar ele pede para a gente fazer o cálculo de 324 menos 216. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Primeiro a gente faz a subtração que ele pede. E depois nós fazemos a verificação com a operação inversa. Vamos lá. Arma a conta. 324 menos 216. Da mesma forma, o 4 é menor que o 6, não tem como fazer. Então eu transformo uma dezena em unidades. Se aqui tinha 2, ficou 1. 14 menos 6, dá 8. 1 menos 1, 0. E 3 menos 2, 1. Agora para verificar, vamos fazer a operação inversa. Ao contrário do agravamento. Ficaria 108, ficaria 108, invertendo, subtração em adição, mais 216. 8 mais 6, 14, vem 1 para a dezena. 1 mais 0, 1. Com mais 1, 2. E 1 mais 2, 3. Então dessa forma a gente verifica que a conta foi feita corretamente. Agora fica a letra B para vocês tentarem fazer sozinhos. E vamos para o desafio que nós temos aí no final da página, na parte do racha-culca. Então pessoal, corrigindo aqui no final da página 67, nós temos quebra-culca. Nós temos um problema e nós temos que observar bem, porque ele dá vários comandos nessa mesma questão. Então, ele diz aí o seguinte, Caio pensou em dois números e depois os adicionou. O primeiro número é a maior diferença entre dois números de dois algarismos. Então, primeiro vamos descobrir qual é o primeiro número. Ele disse que o primeiro número é a maior diferença entre dois números de dois algarismos. Então, para saber a maior diferença eu tenho que pegar o maior menos o menor. Então, o maior número de dois algarismos possíveis é o 99. Então, para saber a diferença, o maior menos o menor. O menor número possível com dois algarismos seria o 10. Dois algarismos, o menor número. Então, agora eu faço a subtração para descobrir a diferença. 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 89. Então, nós já descobrimos o primeiro número, que é a diferença do maior menos o menor número de dois algarismos. Agora vamos para o outro número. Ele diz que o segundo número é a maior diferença entre dois números de três algarismos. Então, da mesma forma, com três algarismos. Com dois é o 99. Com três é 999. E o menor, 100. Nós também fazemos a diferença. 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 8. Então, nós descobrimos qual foi o primeiro e qual foi o segundo número. Agora, para descobrir o número que Cássio está falando, a gente tem que voltar para o início do problema. Onde ele diz que cai em pessoa em dois números e depois os adicionou. Então, nós já descobrimos quais foram os dois números que Cássio pensou. Agora, nós precisamos adicioná-los, juntá-los, somá-los. Então, vai ser 899 mais 89. Lembrando que unidade é baixo de unidade, dezena é baixo de dezena. Se a gente começasse ele por aqui, daria completamente diferente. Vamos lá. 9 mais 9, dezoito. Vai 1. 1 mais 9, dez. Com mais 8, dezoito novamente. E vai 1. 1 mais 8, nove. Então, nós já descobrimos aí qual foi o número que Cássio obtém. Certo? Agora, eu tenho mais um desafio para vocês. Eu vou fazer um pouquinho mais devagar esse. Para ver se vocês conseguem aí fazer só. Tá? Esse aqui é o outro desafio que eu trouxe. Se a gente observar, isso aqui é como se fosse uma pilha de números. Mas eles têm uma organização para a gente entender quais são os números que estão faltando. A primeira dica. A gente observa que aqui embaixo tem uma sequência. Então, se é uma sequência, qual é o número que está faltando? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. 16. 16 mais 1, 17. Essa aí é muito fácil. Agora, vamos para a seguinte. Aqui, a gente já observa que também é uma sequência. Só que essa sequência é de 2 em 2. Porém, esses números têm relação com o de baixo. Se a gente observar, 14 mais 15 dá 29. 15 mais 16 dá 31. 16 mais 17 dá 33. Agora, vou dar mais um tempinho para que vocês conseguem descobrir o restante. Então, vamos lá, turminha. Da mesma forma dessa, a gente continua aqui. A gente vai juntar os dois de baixo e chegaremos no resultado de cima. 29 mais 31 dá 60. Agora, 31 mais 33 vai ser o resultado do próximo. 60 e 4. Então, turminha, tivemos um probleminha aqui técnico. Tivemos um probleminha com os pilotos. Então, tivemos que refazer aqui no quadro para vocês. Nós já tínhamos feito a pilha quase inteira. Só faltava o final. Então, 60 mais 64. Primeiro, por ser um número maior, a gente pode ir por partes. As dezenas. 4 mais 0, 4. 6 mais 6, 12. Então, ficaria seto e vinte e quatro. Depois que a gente entende a lógica do desafio, parece bem mais fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês façam a atividade da página 66 e de 67, que a gente não fez aqui ainda. Tchauzinho. Boa atividade. Boa atividade. Boa atividade. Boa atividade. Boa atividade.